O plano do governo do prefeito fala sobre diversidade na questão do idoso. Ele fala em ampliar a política municipal do idoso. Fala um pouquinho da saúde da mulher, só uma citação simples. E fala sobre a educação enculturada, voltada para PCDs, voltadas para alunos indígenas e negros e quilombolas. Só que na hora que ele fala também sobre PCDs, ele fala pessoas com necessidades especiais, que pela Organização Mundial de Saúde, isso é um termo preconceituoso. São PCDs, tá, senhor prefeito? Ele usa expressões que são consideradas preconceituosas pela ONU no plano de governo. Sim. Uma demonstração que não sabe do que está falando.